E salve galera, beleza? Mano Frank de volta, Mano Frank na área pra mais um vídeo sobre PES 2020 aqui no nosso canal, galera, em a problemas, eu tô sabendo que o pessoal que compra a mídia física tá tendo problemas aí, a Konami soltou uma nota aqui rapidinho no site oficial falando sobre esse probleminha aí que tá acontecendo com a galera que a compra a mídia física, tá tentando aí digitar ali o código, né, fazer o resgate daquele códigozinho que você ganha juntamente com a mídia física pra receber o bônus e tá dando problema, mano, tá dando problema e eles resolveram aqui falar a respeito, tá pessoal? Vamos aqui tentar identificar o problema e falar pra vocês deixa eu ver aqui se dá pra aumentar, beleza, Mano, dá sim, tá tudo em inglês, tá galera? Infelizmente não tem português, mas vamos lá, queridos fãs, o voucher, né, com os códigos que foram que você recebe com a mídia física do PES 2020 não estão sendo resgatáveis, não está dando para resgatar esses códigos, né? Eles estão explicando aqui, atualmente, quando você tenta, né, entrar com esse código você recebe a seguinte mensagem de erro, né, o código que você digitou não é correto ou pode não estar mas sendo válido ou pode não estar em validade mais, não vocês entenderam, né, mano? Tá aí, traduzir de uma forma bem literal e aí é que eles falam o seguinte, galerinha, todos os códigos serão ativados, tá certo? Em 9 aqui é setembro até o dia 10 de setembro de 2019, aí taca aqui UTC, esse horário aqui é horário londrino, tá, pessoal? horário londrino, são 4 horas aí de diferença do horário brasileiro de Brasília, né, porque a gente sabe que no Brasil tem alguns fuso horários diferentes, tem um fuso horário diferente aí, então, de acordo com o horário de Brasília são 4 horas a mais, tá, pessoal? Eles não falam exatamente o horário que esses códigos já vão poder serem ativados aí, tá, pessoal? Mas eles estão falando assim, por favor, tentem de novo ou novamente mais tarde nós nos desculpamos pela inconveniência, né? Sentimos muito pela inconveniência causada hoje a peste, né? Fala aqui. Beleza, galera, então vocês que compraram a mídia física, fica calmo, calma que os caras vão resolver, calma, mano, que vocês vão resgatar aí o código de vocês e vão conseguir ativar aí o bônus que vocês fizeram com a mídia física, beleza, pessoal? Esse daqui é um dos assuntos aqui do vídeo. O outro é que o esquema do Match Day no MyClan vai começar hoje mesmo, né, mano? Na parte da tarde, então fiquem ligados aí, tá? A gente vai poder jogar com esses times aqui, Albânia, Armênia, Azerbaijão, Inglaterra, Estônia, né? Olha a lista de times aqui, tá certo? O horário UTC é às 9 da noite, de 9 à meia-noite, portanto, 3 horas para jogar aí o Match Day hoje aí no MyClub, tá, pessoal? É dentro do MyClub? É isso, mano. Só para não passar a informação errada para a galera aqui, mas eu acho que é dentro do MyClub, cara. E do dia 10 da promoção especial de incipação? Não, é esse daqui não, esse daqui é o Match Day mesmo, mano. Visão geral do Match Day da semana, tá, pessoal? É no MyClub, tá aqui, ó, aqui em cima, ó, MyClub. Então é dentro do MyClub, beleza, galera? Hoje começando aí as convenções do Match Day. Então, cara, tem várias seleções aí. Qual que você vai escolher, mano? Eu escolheria aqui, deixa eu ver, poderia jogar de Inglaterra, né? Inglaterra seria uma boa também para jogar. A França, campeão do mundo, né? Grande campeã. Deixa eu ver o que mais aqui. Escócia, não. Rússia, Polônia, Espanha, né? Tá aqui a Grande Espanha também. Tem a Suíça, tem a Suécia, né? Tem bons times aqui. Tem a Alemanha também, né? Grande Alemanha, tem Portugal de CR7, tem Turquia, tem Sérvia, tem... Cara, tem muitos times aí, tem muitas seleções. Começando hoje aí, pessoal, o Match Day no MyClub. Galera, ainda vou fazer vídeo aqui do nosso Pack Open, beleza? Como eu sempre digo, Rubio e Dade, sempre tamo junto. Sábado, mano, Frank. Valeu, até a próxima, galera. Espero ter ajudado. Valeu!